Música Já estamos de volta, a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso do plano de parto desde 1986. No entanto, muitas mulheres ainda desconhecem esse documento. Ele auxilia na garantia dos direitos da mulher e na proteção de mãe e filho. Saiba o que é e como utilizá-lo na reportagem de Silvano Monteiro. Todo filme tem um roteiro. As gravações envolvem uma série de profissionais e algumas questões podem ser adaptadas durante o processo de produção. No entanto, é importante respeitar o enredo e sobretudo a história do personagem principal. No filme da vida da Júlia, um dos importantes papéis desempenhados por ela é o de mãe de dois meninos, nascidos de forma natural e em casa. Para o nascimento deles, ela optou pelo plano de parto, um documento que pode ser encontrado na internet. Mas por sempre querer ser protagonista da própria história, ela preferiu fazê-lo de forma personalizada. Como mãe e doula, ela o indica a todas as mulheres. A gente tem um contexto social, histórico, afetivo, que eu acho que quanto mais os médicos puderem entrar nesse universo, compreender quem que é a pessoa ali que eles estão atendendo, eles vão poder atender de uma forma melhor, mais afetiva também, com mais respeito. De uma forma mais consciente, colocar a sua intenção ali, de fazer isso. Não é só preencher as caixinhas, de você realmente pensar no que você quer, o que você quer levar, como que você quer o ambiente, quem que você quer que esteja presente. É a sua preparação mesmo para esse momento. Em muitas maternidades, é possível você ter uma certa preparação do ambiente, no sentido de levar uma iluminação, levar um incenso, uma aromaterapia. O documento tem como objetivo garantir o direito à dignidade humana, com foco na integridade física e psicológica de mãe e filho. Deve ser usado em partos domiciliares e hospitalares. Em casa, basta submeter à equipe presente. No hospital, a recomendação é outra. O plano de parto deve ser protocolizado na unidade de saúde em que a gestante vai ter o bebê. O hospital não pode recusar o recebimento dele. Se houver qualquer tipo de recusa, a mãe, então, deve procurar ou um advogado de sua confiança, ou então, também, poder fazer uma notificação extrajudicial com um aviso de recebimento, de forma que garanta que todos os seus desejos que estão ali, ditos naquele plano, sejam observados no momento do parto. Ela pode ser, digamos, descumprida se houver qualquer risco de saúde para ela, para o bebê ou até mesmo para ambos. E apenas nessas situações que poderão ser descumpridos ou não observados o que está posto. Porque quando há um plano de parto protocolizado, que ele se torna oficial, o médico, inclusive, tem que prestar esclarecimentos, caso não tenham sido observados aqueles quesitos que a mulher ali estabeleceu. Então, até mesmo de forma a evitar o que acontece, lamentavelmente, em algumas situações que são as violências obstetrícias. O ideal é que, além de elaborar o documento com a família, especialmente com o pai ou com o acompanhante que pretende ficar com a mãe no dia do nascimento da criança, a mulher tenha a liberdade para fazê-lo também junto com o médico. É importante deixar claro o que pode ser feito em casos extremos. Então, ela tem que estar, como se diz assim, com um plano B. Se não correr tudo bem, se for preciso, ela pode ser que ela precise se submeter a alguma intervenção, mas sempre, sempre, sempre deixar muito claro, e o médico tem que estar aberto a isso, que ele vai explicar para ela da real necessidade, ela vai entender, eles vão discutir e ela vai permitir ou não aquela intervenção. Embora a resolução final tenha que ser da equipe médica, porque às vezes a pessoa é leiga, não está percebendo a gravidade do caso e não está permitindo aquela intervenção que é necessária. Algumas intervenções realmente são necessárias, mas um filme não pode seguir o roteiro de outro. Os personagens são diferentes, as histórias também. E no caso do parto, as estatísticas mostram que a tendência em padronizar os roteiros, a forma de nascer, foi criando um mercado de parto. De acordo com uma alerta da Unicef, o Brasil está em segundo lugar no mundo em percentual de cirurgias cesárias. Enquanto a Organização Mundial da Saúde estabelece em até 15% a proporção recomendada de partos por cesariana, no país, esse percentual é de 57%. Sonia Lansky é coordenadora da exposição Sentidos do Nascer, idealizada para divulgar a importância do parto normal. O trabalho já ganhou prêmios nos âmbitos nacional e internacional. Todos os visitantes recebem um modelo de plano de parto e esclarecimentos sobre os benefícios da humanização do nascimento. Como no filme, um bom roteiro e respeito à história dos personagens podem influenciar em um final feliz, ou no mínimo, digno. Então, se nós queremos proteger as famílias, os bebês, a sociedade, nós temos que favorecer as relações humanas de paz, de amor. E isso tem a ver com o parto normal. A Sentidos do Nascer dá esse significado. Já ganhou vários prêmios, você comentou, prêmios de reconhecimento desse trabalho pela Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, por essa mobilização que nós estamos fazendo hoje de divulgar os benefícios e os direitos da mulher e da criança à forma mais respeitosa de vir ao mundo. O pequeno Luca nasceu de parto normal. Mãe e pai decidiram junto com o médico e que poderia ser feito em determinadas situações. Essa relação entre médico e pacientes fortaleceu a família, trouxe mais reconhecimento e garantiu a segurança deles. A gente queria o mais natural possível, só que se eu tivesse a opção de solicitar uma analgesia, alguma coisa no momento que eu julgasse necessário, que ele pudesse fazer. Então, a gente trabalhou isso e foi o que aconteceu. Foi um parto bem tranquilo. Eu não consegui fazer um parto natural, mas a gente tomou uma pequena analgesia, mas foi um parto muito bom, muito rápido e bem, assim, próximo do fisiológico. A gente trabalhou cócoras, ambiente escuro, a equipe bem preparada, esperamos o tempo do cordão umbilical, o papai cortou. Isso faz toda a diferença. Para tudo, né? Para o momento, para a segurança, acho que até mesmo para o resultado final. Mesmo o roteiro inicial tendo saído um pouco do previsto, o final foi feliz. Ou poderíamos dizer o começo, né? Pois o Luca só está nas primeiras cenas do filme chamado Vida. E vamos de previsão de tempo agora? Confira como ficam as temperaturas para esta quinta-feira em Montes Claros e na região. Em Montes Claros, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 21 graus a mínima e 26 graus a máxima. Em Patiz, os termômetros oscilam entre 19 e 27 graus. Na cidade de Engenheiro Navarro, a temperatura mínima fica em torno de 21 e a máxima de 27 graus. Em Berizal também há previsão de chuva, com mínima de 15 e máxima que pode chegar aos 28 graus. E olha só, a Polícia Civil de Januário investiga as causas da morte de um homem de 32 anos em Cônego Marinho. Segundo a Polícia Militar, o corpo dele foi encontrado nesta terça-feira pelo pai de 60 anos em uma gruta próxima à residência onde a família mora no povoado de Candelzinho. O pai disse para os militares que no dia anterior a vítima chegou em casa bastante agressiva, ameaçando os familiares e o outro filho dele que não teve a idade divulgada. Discutiu com o irmão e após o conflito os dois saíram de casa e não retornaram. Com a demora dos filhos, o pai saiu à procura deles e encontrou o homem morto. Ainda segundo a PM, a perícia da Polícia Civil não identificou marcas de agressão no corpo, mas a análise inicial apontou uma fratura no pescoço da vítima. A polícia aguarda o laudo pericial para confirmar as causas da morte. A PM informou ainda que o outro irmão ainda não foi localizado. Em Icaraí de Minas, também no norte, um rapaz de 23 anos foi espancado e esfaqueado após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima conduziu uma bicicleta e bateu em um carro de passeio no centro da cidade. O casal, que estava no veículo, discutiu com o ciclista e durante a briga uma mulher de 31 anos e o marido dela de 32 agrediram o ciclista com pauladas e facadas. Moradores socorreram o ciclista e o encaminharam para o hospital da cidade, onde ele recebeu os primeiros socorros e foi transferido para o hospital de Brasília de Minas. Militares fizeram buscas e prenderam a mulher que foi levada para a delegacia de Januária. E até o fechamento desta edição, o autor das facadas ainda não havia sido localizado. E no próximo bloco, a gente fala sobre doação de sangue aqui no Vim TV Notícias. E no próximo bloco, a gente fala sobre doação de sangue E no próximo bloco, a gente fala sobre doação de sangue E no próximo bloco, a gente fala sobre doação de sangue E no próximo bloco, a gente fala sobre doação de sangue